respondendo comentários para vocês de sexta-feira em vim sextou seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui Bora começar o primeiro comentário de hoje do Carlos valeu Júnior passei três anos tentando este cartão da Porto quando você começou a ser corretor começou a campanha dos 400 mil cartões da Porto F1 fui aprovado com 1.100 teve redução duas vezes seguida de 500 você me ajudou hoje estou com 25 mil no F1 você conseguiu aumentos neste cartão mesmo a central avisando que esse cartão não tinha um limite para aumentos Olha quando eu tenho esse cartão é obrigado pelo consórcio que eu estou na metade e vou pegar esse dinheiro ó o caso é top em para quem quiser só corretor o porto segundo fechando o seguro alto renovando o seguro alto vocês ganham um desses cartões de crédito chama no WhatsApp que tá fácil no momento que você está vendo esse vídeo aí tô embarcando aí para receber uma das premiações aí como melhor corretor do Brasil Bora lá então valeu tamo junto contato ficou aí editor colocou ele na tela né o editor vai de graça nessa premiação hein Olha isso editor vai de graça na premiação também tudo pago pela potência já agradeceu o corretor aqui por ter ganhado esse prêmio Olá comentário número dois o comentário vem número dois vem do Max comenta eu movimentar quatro mil reais esse mesmo mercado pago a minha conta principal o extrato bancário serve como comprovante de renda no Bradesco depende do segmento que você tá tem gerentes que sim tem gerentes que não aceitam é isso que você tem que analisar tem gerente consegue meio que montar uma defesa ali pegar uma renda presumida desses gastos dos seus ganhos e jogar lá existe a possibilidade mas não são todos não show vamos lá terceiro comentário Lucas comenta eu estou com renda de 11 mil reais no app como aumentar renda mensal para migrar para o personagem já fui em perfil de crédito e não aumentou movimentando mais a conta movimentando mais a conta e tendo produto certo quarto comentário Alessandro comenta eu tenho 70 mil reais investido em CDB liquidez de ar no Banco Inter me tornei o Inter one um mês porém não vi nenhum comunicado no app para poder solicitar o cartão Platinum eu preciso entrar em contato com a central e e implorar como que funciona essa situação você vai no chat pede é bem simples esse upgrade vai no chat pede no meu caso na época quando eu saí do internacional para o gol eu fui no chat lá e pedi foi extremamente simples tá quinto comentário Diogo comenta que tentei abrir uma conta mas me oferecer uma conta poupança o que você recomenda para conseguir um cartão no futuro do ciclético movimentar para comprar essa conta poupança contratar um segurinho de vida uma coisa bem básico espera um pouco daí uns seis meses sete meses né você pede da migração para sua conta deixa eles conhecerem a sua movimentação primeiro certo basicamente esse crédito é tão difícil não sexto comentário Cleverson comenta eu tive uma comunidade no Banco Inter como a pessoa no valor de 50 mil reais consigo pegar o cartão plágio também se eu tiver se postar sim se você tiver uma comunidade que tem dinheiro lá dentro você consegue sim dá uma olhada nas regras lá dá para conseguir tem gente aí que faz com black e tudo mais quer criar a comunidade a quem não sabe o que criar a comunidade é você compartilhar seus dados mas ninguém vai ter acesso a conta tudo mais não mas só não tá vamos de investimento show bem simples aí meu rei gente só lembra do nosso site manda o seu tempo conta com força total tá aprovando como nunca link tá na descrição do vídeo tá aprovando fácil 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 sétimo comentário Alex comenta vale a pena criar relacionamento com Itaú com nome sujo vou deixar essa pergunta para vocês responderem aqui você tá com nome sujo criaria relacionamento com Itaú se o nome se o nome que tivesse se o seu nome não tiver sujo for de origem do Itaú jamais se não for no Itaú compensa se você tá olhando aí né fazendo essa migração aí tá bom então vamos lá é do Itaú não não é do Itaú vale a pena show oitavo comentário vem do Luiz comenta pois eu irei encerrar minha conta corrente na caixa porque eu tenho eu tenho já vai fazer dois anos e nunca me aprovam um centavo de crédito toda vez que solicito eles negam nunca tive nome sujo meu score é alto renda comprovada e movimentação na conta é mole olha Luiz infelizmente essas contas aí canceladas é uma coisa muito comum aqui no Brasil não sei o porquê o que que esses bancos estão olhando mas tá complicado meu rei tá muito complicado infelizmente tá infelizmente aí não tem muito o que fazer qualquer coisa entra no reclame aqui dá uma reclamada lá vai no Banco Central também isso ajuda bastante show meu rei vamos lá no comentário no comentário vem do Matheus comenta fala junto comenta sobre o novo vídeo da caixa o novo aplicativo da caixa gente o aplicativo da caixa caixa deixa eu ver se eu tô com ele aqui eu não tava com ele aqui gente infelizmente eu não tô com ele aqui é o aplicativo da caixa ele modernizou tanto caixa cartões ou caixa normal o aplicativo tá sensacional funciona perfeitamente tem todos os produtos lá tá com login mais facilitado então se deu uma repaginada para mim é um dos melhores ele com Itaú se torna as melhores opções que nós temos Santander é meio fraquinho Bradesco nem se fala Banco do Brasil ele já foi considerado o melhor app falta meio que dar uma atualizada e por aí vai bom mas um aplicativo muito bom e dá para resolver tudo via WhatsApp a décimo comentário Silma faz um vídeo explicando sobre o CDB mais limite do Digio me ajuda a esclarecer tô com vontade de fazer vamos lá o CDB mais limite é você investe e esse limite ele é revestido em que ele é revestido em limites para você vamos por você invista investe mil reais libera para você mil de crédito investe 10 libera 10 vamos supor que você tem investido 10 mil reais você tirou 5 o seu limite investimento será reduzido por assim que é conforme o investimento tá certo e ele trava vamos supor que você tem aí mil reais de limite certo e no CDB lá hoje você comprou 600 reais esse mês 600 reais fica travado porque se você não pagar a fatura eles pegam o investimento é só na hipótese se você não pagar não pagar a fatura aí neste caso eles pegam esse dinheiro de volta tá certo vale a pena vale porque você você investe e tem o cartão mas tem outros melhores no mercado aí como o CDB do recarga-pay aí que é maravilhoso e você ganha um e-mail de cashback aí décimo segundo nós foi o último comentário não não o décimo primeiro comentário agora vamos lá do José comenta aqui Júnior é possível antecipar anuidade no cartão para testar para ver se vale a pena que não tenha que pagar juros durante o mês ou anuidade de bancos não aceitam antecipar para testar um exemplo pegar anuidade de r$ 150 se eu quiser pagar essa anuidade em 450 testar o cartão de três meses aí depois do banco não quer te pagar os juros vencimento da anuidade do cartão você já me fez a pergunta eu respondi o seguinte sim dá para antecipar tem bancos que aceita você fazer a antecipação é a primeira vez que eu vejo uma pessoa na minha vida antecipando fatura é na verdade antecipando aí a anuidade é possível é possível tá bom vale a pena e eu acho que não um abraço e até o próximo vídeo não esqueça do like E aí